Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, eu faço esse vídeo pra você do Quai. Quero compartilhar com vocês uma notícia muito triste aqui no Espírito Santo, que tá no Folha Vitória, jornal da TV Record, TV Vitória aqui no Espírito Santo. Olha só o título, o foco vai melhorar, esse é o foco, vai ter mais foco, e aí vocês vão me acompanhar. Aí o título. Então, Folha Vitória diz que fiéis se despedem de Dom Geraldo Lírio Rocha, na Catedral de Vitória. Ele tinha 81 anos, viajou, e lá sofreu uma queda e morreu. Mesmo com 81 anos, que é uma idade avançada, ele tava andando, viajou, suspeito essa morte, não é? Mesmo que tenha uma idade avançada, o corpo do arcebispo, emérito de Marina, será levado na noite dessa quarta-feira, 27, para Colatina. E na sexta, 28, segue para Minas Gerais, onde será sepultado. Dezenas de fiéis se reúnem na manhã dessa quinta-feira, 27, na Catedral Metropolitana de Vitória, no centro da capital, para a despedida de Dom Geraldo Lírio Rocha, capixaba que presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a ser bispo emérito de Marina de Minas Gerais. Dom Geraldo, ele morreu aos 81 anos, devido a complicações de saúde, após sofrer uma queda. Tudo bem, 81 anos, tudo bem não, tudo péssimo, né? Porque o homem viajou, sofreu uma queda no último fim de semana, ele viajou a Xingu, Altamira, no Pará, para orientar o retiro espiritual dos padres da diocese. Quer dizer, um homem de 81 anos, que sai de Vitória, vai lá para esse fim de mundo aqui, para orientar o retiro, e lá sofre uma queda, é muito azar. Essas pessoas que fizeram o Dom Geraldo sair do homem de 81 anos, sair para ir lá, tem que se responsabilizar, que queda é essa? Empurraram ele, porque a gente não deve confiar em ninguém. Então, no último final de semana, ele viajou ao Xingu, Altamira, no Pará, para orientar o retiro espiritual dos padres da diocese. Não estou dizendo que alguém empurrou ele, não. Estou achando esquisito. O acerbispo emérito caiu, fraturou o fêmur e precisou ser hospitalizado. Ele faleceu na madrugada de quarta-feira, tudo tão rápido, né? De quarta-feira, 26, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Tudo bem, 81 anos, mas o homem estava vivo. E viajou. E lá cai, e depois, tudo tão rápido. Caiu, morreu, viajou, morreu, compensou. E depois, na quarta-feira, tem uma parada cardiorrespiratória. O velório de Dom Geraldo começou na quarta, em Altamira, no Paraná, com a celebração de uma missa de corpo presente. Durante a noite, o corpo seguiu para a vitória, onde é velado durante o dia. Às 18 horas, celebrada uma missa na catedral. Em seguida, segue para a Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Nessa sexta-feira, 28, será celebrada uma missa na cidade. O corpo de Dom Geraldo será levado para o santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana, onde será avelado durante o sábado de 29. Às 14 horas, está previsto o início do translado até a Catedral Basílica da cidade, onde o arcebispo emérito será sepultado. E quem foi Dom Geraldo Ligo Rocha Capixaba que presidiu a CNBB? Aqui está a foto dele, né? Aqui. Aqui está a foto dele. Dom Geraldo nasceu em Fundão, região metropolitana do Espírito Santo. Agora, por que você morre? Você nasceu aqui em Fundão? Por que o corpo vai ser lá, no outro lado? Dom Geraldo nasceu em Fundão, região metropolitana do Espírito Santo, em 14 de março de 1942. Ele começou na Arquidiocese de Vitória, onde foi bispo auxiliar, de 1984 a 1990. Em 1990, de 1990 a 2002, foi bispo de Colatina, no norte do Espírito Santo. Ele ainda foi arcebispo de Vitória da Conquista na Bahia, em 2002 a 2007. E atuava desde então em Mariana. Enfim, meus pêsamos aí aos familiares, à Igreja Católica, a Minas Gerais, ao povo de Fundão, né? Eu acho que ele deveria ser deputado em Fundão, porque o bispo é do Espírito Santo, eu me emociono agora, o bispo era capixaba, né? É de Fundão, então tinha que ser enterrado aqui. Agora, uma morte, mesmo com 81 anos, mesmo com 80 anos, um homem que sai do Espírito Santo, pra ir orientar as pessoas lá no outro lado e morre de uma queda. E depois é hospitalizado e morre na quarta-feira, sim! Tudo tão rápido! Enfim, é inaceitável, é inaceitável. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, que Deus abençoe, que o bispo possa estar em bons lugares, nos braços de Jesus. Até mais, obrigado!